O fardo nasceu um dia Quando o vento mal bolia Que o céu e o mar prolongava Na murada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Que lindez a tua mão Meu chão, meu monte, meu bar De folhas, flores, frutas de ouro Vê-se, vês, telhas de Espanha Arárias de Portugal A olhar ceguinho do choro Na boca de um marinheiro Do frágil barco veleiro Morrendo a canção magoada Diz o fugir dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que vejam o ar e mais nada Que vejam o ar e mais nada Mãe, adeus, adeus Maria Guarda bem o teu sentido Que aqui te faço uma jura Que eu te levo à sacristia Que eu te levo à sacristia O sonho e Deus que foi servido Dar-me no mar A sepultura Orais-te embora No outro dia Quando o vento nem folia E o céu o ar prolongava A proa de outro lei Vava o outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Vê se vês terras de Espanha Aranhas de Portugal O lás Seguiu Os O lás O lás O lás O lás O lás Obrigado.